Nem percebo a celeuma porque pedir desculpa a qualquer pessoa que faz algo errado, quando pede desculpa, está inclusive a tirar um peso de si próprio. Pedir desculpa é algo que nós, eu tento ensinar isso aos meus filhos, é algo libertador, é algo que nos liberta. Não só é uma reparação para a pessoa, para a outra pessoa, mas para a própria pessoa, é uma libertação. Quando você pede desculpa, liberta-se de um peso. Em relação às reparações históricas, também não percebo muito a celeuma porque há uns 10, 12 anos, Portugal decidiu, e muito bem, fazer uma reparação relativamente aos judeus que foram expulsos da Península Ibérica. Isto já aconteceu há mais de 500 anos. Estes judeus foram expulsos. E a reparação foi atribuir a nacionalidade portuguesa a quem quisesse. Foi dar o passaporte português a quem quer que pudesse provar que descendia dessas famílias de judeus sefraditas. Eu achei muito bem. Na altura, ninguém protestou. Não vi ninguém indignado com isto. Agora, um argumento muito usado. Ah, eu não tenho culpa. As pessoas hoje não têm culpa do que fizeram os seus ancestrais há 100 anos, ou há 200 anos, ou há 300 anos. Menos culpa têm do que fizeram há 500 anos. Mas se os portugueses aceitam fazer uma reparação em relação aos judeus que foram expulsos, porque não aceitariam fazer uma reparação aos africanos que foram sequestrados e escravizados, que é muito pior do que ser expulso. Portugal fez isso em relação aos judeus e eu acho que o que se pede é que se faça algo semelhante. Ou seja, por exemplo, que se facilite o livre trânsito de pessoas no espaço da língua portuguesa. Há muitos anos que se fala na criação de um passaporte lusófono. É tempo de todos nós nos debruçarmos sobre isso e tentar criar o tal passaporte lusófono. Essa é a melhor reparação que se pode fazer. É facilitar o trânsito das pessoas nestes territórios. Depois, a nível de memória, sim, também a nível de memória há muito a fazer. Por exemplo, a importância de escutar o outro. A importância de escutar a versão do outro. Existe uma versão em Portugal sobre o processo colonial. Mas os angolanos têm outras versões. Os moçambicanos têm outras versões. Os brasileiros têm outras versões. Então, os próprios livros de história deveriam ser redigidos em conjunto. Um livro de história sobre este processo colonial deveria contar com historiadores portugueses, mas também africanos. Mas também brasileiros. E essas diferentes versões da história deveriam estar disponíveis nos bancos da escola.